E aí galera, Lucas do Grau aqui com mais um vídeo Hoje eu tô gravando aqui um especial de 500 inscritos Então é isso aí galera, chegamos Família, tamo junto sempre, é nóis Muito obrigado aí a cada um de vocês que são aí Nunca pensei que ia chegar assim tão rápido Muito obrigado mesmo, de coração Manda salve aqui agora pra algumas pessoas Salve aí, mano, o Edito da Popo 110 Tamo junto, parceiro, sempre Ah, passa lá no canal dele, canal chave Ajudei ele lá, é nóis Salve aí, mano, Severo do Grau Tamo junto, parceiro Também tem canal, dá uma passada lá no canal dele Só o Grau que voa, parceiro Tamo junto Salve aí, mano, Júnior, menorzinho aí do Grau Tamo junto, Júnior, parceiro, é nóis Salve aí, João do Grau, de Camutanga aí, parceiro Tamo junto, é nóis, geral Salve aí, Pedro Joaquim Comentou aí no meu vídeo Salve aí, parceiro, tamo junto Salve aí pra Ramon, fala junto aí com nós O menor Salve aí, parceiro Então, galera, se você quiser salve Comenta aí no próximo vídeo Que eu vou tá mandando sem falta É nóis aí, tamo junto Valeu sempre, valeu mesmo Gravei um vídeozinho especial aí Muito louco Coloquei fogo na churrasqueira E metemos o Grau pra cima Ficou muito louco na pista de noite Confere aí, vou tá soltando o vídeo aí Deixa muito like Merece muito like esse vídeo, galera Muita loucura mesmo Tão fogo na churrasqueira Então, mete o like aí Se inscreve se não for inscrito Tamo junto, valeu Compartilha aí E é nóis Rumo a 600 Agora sim é o povo Menino do braço chegou Puxou, cortou e raspou Neguinho favelado Elegante largado No toque da nave Desabilitado De meia tá dando trabalho E as cavalas sem caps Empiram o rabo De golfão rebaixado E no teto solar é fumado Pro alto Bico fala que venho afogado Pego um todo relógio Portado da loira do lado O canque exalado E o Nike de mil malandreado De tomeu lacoste Cortando o São Paulo Esquece em braço Nos velhos lotados De tomeu lacoste Cortando o São Paulo Esquece em braço Chama que tá teno Tá legalizado Nós e nós e nós E elas três de A Virado Chama que tá teno Tá legalizado Nós vai rock e varas Chama que tá teno Tá legalizado Maloqueiro E as partes três de A Virado Chama que tá teno Tá legalizado Mas vai rock e varas Caralho, o NK Divulga Tá vindo pesadão, hein, moleque Explode É o canal NK Divulga Porra Porra Neguim favelado Elegante largado No toque da nave Desabilitado De meia tá dando trabalho E as cavalas sem gaps E de um lado De golfão rebaixado E no teto solar É fumado pro alto Bico fala que me era afogado Perguntou do relógio Portado da loira do lado O canque exalado E o Nike de mil malandreado De Tomeu Lacoste Cortando São Paulo Esquece em brasa No velho lotado De Tomeu Lacoste Cortando São Paulo Esquece em brasa Chama que tá teno Tá legalizado Nós e nós e nós e elas Três de A